É claro que os postes não falam Estão ocupados a iluminar a alma dos que passam por aqui É lógico, o banco na praça não irá contar, revelar os seus secretos Nem mesmo aquele que ninguém quer saber E as folhas continuam caindo no chão Isso agrada, Milton, se condiz com a ciência, ora, tudo bem então Mas não, não, obrigado, eu não caio nessa De injeção na testa, dizem ser de graça Mas tudo tem seu preço Todo cavalo basta, não importa a raça Eu preciso ver seus dentes Hoje a chuva veio forte demais Mas é, será que depois virá de repente um refrigerante? Eu não sei quem veio antes Se é vazio ou meio cheio Se entre o começo e o fim Há o meio As folhas caíram O banco não disse nada Não ouvi Coca-Cola E o turno nos deu bola Os postes apagarão Eu continuo sem saber Quem veio antes Acho que é meio cheio É claro Que entre dois pontos Há um meio Termo Um meio Um por cento Um meio De vida melhor As folhas secaram O banco está sujo Essa coca é fã Da Milton está mudo A conta Vamos pagar Da Milton está mudo Da Milton está mudo Da Milton está mudo A Sra.com A Sra.com A Sra.com A Sra.com Amém